Segunda decolagem! Segunda hein! Segunda onda hein! Daquele mesmo esquema! Mete o motor no bicho! É! Puxa pra cima! Vai! Puxa! Isso! Continua normal! Valeu garoto! Eu fiquei pregindo tensão no seu no controle, nem sei se eu peguei subindo! Ó! Tá mexendo! É o vento! O vento vai te fazer umas pilotagens aí que você não conhece!